Ansia, contínuida, de onde eu preciso lhe dar um bebê, outro dia, bem mais que um desejo, bem descansar. Assuzentada a minha vida, Senhor Jesus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, venha por mim, só me satisfaz, quando o restou junto aos teus pernos. E o rei do céu me perdia, minha alma semeira por ti Lanancia, o rei da morte divina da joelha Lanancia, o rei da morte divina da joelha E o rei do céu me perdia, minha alma semeira por ti O rei do céu me perdia, meu rei do céu me perdia, minha alma semeira por ti Só me satisfaz, canto e o rei do céu me perdia, minha alma semeira por ti Lanancia, o rei da morte divina da joelha Lanancia, o rei da morte divina da joelha